Lançada mais uma funcionalidade no aplicativo Meu INSS. É o Meu INSS+, que vai dar descontos para aposentados e pensionistas em shows, academia, lojas, cinema e viagens. A iniciativa pode beneficiar mais de 38 milhões de segurados no país. O Ministério da Previdência Social lançou uma espécie de clube de vantagens, o Meu INSS+. Nós vamos poder assistir uma peça de teatro com desconto ou até de graça. Nós podemos ir no cinema com desconto ou até de graça. Uma parceria com o Banco do Brasil e a Caixa. As duas instituições bancárias terão páginas específicas nos seus sites para oferecer benefícios exclusivos a quem tem vínculo com o INSS. Todos os beneficiários do INSS passarão a ter acesso a vários cupons, vantagens e descontos que os nossos parceiros do Banco do Brasil estão oferecendo para esse público. O primeiro portal da Caixa é voltado para os aposentados e aposentadas. Nesse portal está descrito todos os benefícios que a Caixa oferece para os aposentados. E agora, para um cidadão comprovar que recebe pagamentos do Seguro Social, que serve, entre outras utilidades, para conseguir gratuidade em passagens rodoviárias interestaduais, basta baixar a chamada Carteira do Beneficiário pelo aplicativo de celular Meu INSS. O documento virtual tem abrangência nacional e vem com um QR Code. Nele estão as informações atualizadas que podem ser consultadas por quaisquer órgãos. O documento virtual tem abrangência nacional e vem com um QR Code. E aí, vamos lá.